Marcos Braz confirma a negociação, tem proposta na mesa, a verdade envolvendo o bate-boca entre Gabigol e Marcos Braz e jogador, se despedindo do Mengão. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, eu vou pedir. Pra antes de você seguir nesse vídeo, vim aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. É de graça, irmão, você não paga nada por isso, além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece do seu like não, seu like é muito importante também para o nosso trabalho. Você que tá assistindo a gente pela nossa página no Facebook, eu vou pedir pra você curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal. Você também vai ajudar bastante o nosso trabalho. Se você ainda não se cadastrou na Bet Nacional, o momento é agora, porque é de graça, você não vai pagar nada por isso e na Bet Nacional você consegue fazer todas as suas operações a partir apenas de R$1 e botar, claro, uma farpelinha no bolso. Primeiro link aqui embaixo, no comentário fixado, clica nele e faça o seu cadastro, porque tem muitas cotações todo santo dia pra você. Vamos pras informações, porque tem muita coisa pra gente poder falar nesta segunda-feira agitada no nosso Mengão, segunda-feira de apresentação do atacante Luiz Araújo. Nós estivemos lá no Linha do Urubu, fizemos a cobertura pra vocês da apresentação do jogador, novo reforço do Mengão. Inclusive, se você quiser assistir a apresentação na íntegra, não assistiu ainda ou assistiu, quer assistir de novo, você vai aqui embaixo, no primeiro link no comentário fixado, clica aqui, porque no nosso canal secundário nós postamos lá pra vocês toda a apresentação do Luiz Araújo, sempre na íntegra pra vocês e aí vocês vão assistir ele falando e colocando o Mengão lá nas alturas, dizendo que é o melhor elenco da América disparada. Eu vou falar pra vocês uma parada, o Luiz Araújo tá com uma vontade de jogar no Flamengo e eu gosto quando o jogador chega no Flamengo com vontade, feliz, né? Que nem foi o Alonso, sorriso de orelha a orelha, feliz e tal, eu gosto porque a tendência de dar certo é muito grande. O novo camisamento de 22 do Mengão colocou o Flamengo lá nas alturas e falou o seguinte, abre aspas, o melhor elenco da América pra mim disparado com grandes jogadores que tem aqui, não é à toa que é o último campeão da Libertadores da Copa do Brasil. Estou muito feliz de poder jogar com esses jogadores, vou aprender muito com eles, também vou ajudar a todos. Minha qualidade é que eu sou muito veloz, finalizo bem, tenho um bom um contra um. Vou ajudar ali, jogar pelo lado direito, mais aberto no campo e tenho muito a agregar nesse elenco. Além de tudo, muita confiança. Isso aí, agora de forma oficial, seja bem-vindo, Luiz Araújo. E como eu disse, se quiser acompanhar na íntegra, vai lá no nosso canal secundário, dá um pedacinho pra vocês, vai lá no nosso canal secundário, tá lá postado pra vocês. Depois que o Luiz Araújo falou, teve a coletiva do Marcos Braz e o Bruno Spindle respondendo as perguntas dos jornalistas presentes na sala de coletiva. E aí o Marcos Braz abriu o coração e falou a verdade, inclusive, pra esclarecer essa situação de bate-boca no vestiário. Teve, não teve, tal. O que aconteceu, Marcos Braz? E aí ele respondeu, sim. Teve, sim, de fato, teve essa discussão, teve esse bate-boca, teve essa situação, mas não foi por conta do gramado, como estavam falando, foi por outra situação lá, dele ter que ficar mais, da questão do antidoping e tal, e aí o Gabigol acabou que iria embora. Enfim, Marcos Braz explicou, falou que já tá tudo resolvido, vai ser resolvido, é uma questão dele com o Gabigol, e falou a verdade, porque fica muita gente aí falando um monte de coisas, de informação desencontrada, por isso que é importante a gente escutar diretamente das pessoas que estão envolvidas na situação. Braz falou o seguinte, abre aspas, De fato, a gente teve uma discussão dentro do vestiário, isso procede. Essa discussão foi após o São Paulo e dar todas as instruções pertinentes ao jogo. A maioria dos jogadores já estava a caminho do campo. Eu não poderia ter nenhum tipo de desconforto em relação ao jogo. De fato, tive um problema com ele, só que se relatou que o começo da minha discussão não foi em relação ao gramado. A gente pode entender que a reclamação do gramado pode ser pertinente, mas a minha discussão com ele começou quando o doutor Márcio Tanuro, médico do Flamengo, comunicou a ele que ele teria que ficar mais um pouquinho para saber quem iria para o antidoping. E aí ele até falou que se não ficar, automaticamente, é como se estivesse positivo e tal, não sei o quê. E aí o Braz finalizou dizendo que é uma situação entre ele e o Gabigol que vai ser resolvida e tá tudo certo. Se você quiser assistir também a coletiva na íntegra do Marcos Braz com o Bruno Spindel, o primeiro link no comentário fixado também está lá no nosso canal secundário, no canal Mídias Rubro. Inclusive teve uma polêmica envolvendo o Braz, o Braz acabou voltando para se desculpar, teve uma situação aí que eu quero que você comente aqui, que assiste lá e depois você me diz aí o que você achou dessa situação também, polêmica envolvendo o Marcos Braz. Vamos falar agora sobre o jogo de quarta-feira, porque a torcida do Flamengo está preparando um mosaico 3D, que nem foi no último jogo do Flamengo diante do Racing. Os ingressos já foram todos esgotados, já venderam todos os ingressos. E, cara, inclusive até a promoção de cerveja o Flamengo está pensando aí, está vindo aí para poder fazer para o torcedor poder entrar mais cedo também no Maracanã, não ter problema com fila, não ter problema com nada, enfim, vai ser um jogo importante, tem que estar bem organizado, tem que estar bem planejado para não sair nada errado e a gente poder conquistar uma vitória dentro de campo, o que é mais importante para a gente ir com vantagem para o segundo jogo. Bom, vamos falar agora sobre o Alan, porque, como eu disse, o Alan está cheio de sorriso, de orelha a orelha, está feliz o Alan de ter vindo para o Flamengo, ele já queria jogar aqui no Flamengo há muito tempo. Eita só alegria, irmão, está curtindo esse momento, a verdade é essa. Inclusive, a apresentação do Alan será na quinta ou na sexta-feira? Ou vai ser assim, o Alan na quinta e o Rossi na sexta, ou o Rossi na quinta e o Alan na sexta. Mas quinta e sexta teremos a apresentação e, claro, que a gente vai estar lá no Ninho do Urubu para trazer para vocês todos os detalhes, toda a cobertura. Então, por isso que é importante você se inscrever aqui. E hoje, quem teve também no Ninho do Urubu foi o volante Alan. Foi lá, conversou com São Paoli, reencontrou o São Paoli, enfim, conheceu lá os atletas que ele não conhecia, andou lá pelo Ninho do Urubu, conheceu o CT, e está em casa o volante Alan. Seja muito bem-vindo, Alan, e vamos com tudo, porque, como eu disse, o jogador, quando chega com vontade, para mim, já tem o meu apoio, literalmente. Agora, falando em quem está chegando no Ninho do Urubu e falando em quem está saindo, porque o goleiro Hugo Souza, que fechou com o Chaves de Portugal, um empréstimo de um ano, foi ao CT e se despediu dos companheiros do Flamengo e está de saída, então, aí. Boa sorte para o Hugo, foi lá e se despediu. Um chega, o outro sai. Faça uma boa passagem aí pelo Chaves para que você possa... Potencial você tem, garoto. Potencial você tem, você sabe. Então, é isso. Vamos com tudo recuperar e dar essa volta por cima. O Marcos Braz também acabou revelando aí na coletiva a situação do Claudinho, hein? Ele confirmou que o Flamengo tem negociações com o Claudinho, confirmou que o Flamengo quer o Claudinho e confirmou que o Flamengo vai atrás para contratar o Claudinho. O Flamengo vai oferecer uma proposta aí e vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E ele falou também que, em relação ao Dela Cruz, que, no momento, ele está indo atrás do Claudinho, mas que o Dela Cruz vai continuar conversando e o Flamengo vai manter o Dela Cruz à mira para tentar aí a contratação do Dela Cruz também. Se não vier nessa janela, vem na próxima janela, mas é um jogador que o Flamengo quer, que o Flamengo enxerga que tem muito potencial para jogar e, claro, que o Flamengo vai tentar todas as formas de contratar, mas é o que o Braz falou. Vai pagar o que o Flamengo tem que pagar, o que é justo, e não o que eles querem lá, preços exorbitantes. Vou falar agora sobre uma proposta na mesa do Flamengo, porque o Aurilau procurou o Flamengo e o Pedro para uma contratação, lembrando que o Aurilau e o Jorge Jesus acabou de voltar para lá, e aí o Aurilau tentando tirar o Pedro do Flamengo, com uma proposta salarial seis vezes maior do que ele ganha no Flamengo. Só que assim, irmão, essa proposta foi negada pelo jogador. O Fred Gomes, do GE, que trouxe essa informação, mas o Pedro negou, porque assim, não é só questão de dinheiro. O Pedro tem o sonho de jogar a Copa do Mundo para a seleção e tal, e no Aurilau ele vai se apagar, ele sabe disso. Ah, vai ganhar dinheiro? Vai, mas vai se apagar. E o Pedro é um jogador que quer ir para a Copa do Mundo. Então, proposta foi negada na mesa do Flamengo, mas foi negada e a vida que segue o Aurilau promete voltar. Lembrando que o Flamengo já negou uma proposta aí do Palmeiras pelo Pedro de 110 milhões de reais. Então, não é qualquer proposta que vai fazer o Flamengo vender o Pedro. Lembrando que a multa recisória do jogador são 60 milhões de euros, cerca de 314 milhões de reais. Mas o Aurilau promete voltar com uma nova proposta. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Você acha que o Flamengo deveria vender o Pedro por quanto? Quanto que você acha? Ou não? Não, Marquinhos, não tem que vender o Pedro, não. Porque muita gente fala, não tem substituto para o jogador. Vai contratar quem? Quando a gente pensa em vender, tem que pensar quem vai botar no lugar. Olha o João Gomes aí como é que nós ficamos. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você acha. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui junto com a gente diariamente. É muito importante ter cada um de vocês. Pedir para você que chegou até que não se inscreveu, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele e se inscreve. É de graça, irmão. Sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sininho da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like, que ele ajuda e muito. E você que está assistindo a gente pela nossa página do Facebook, que não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, porque você também ajuda demais o nosso trabalho. Já se cadastrou na Bet Nacional? Ainda não? Está dando bola, hein? Primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. É o link da Bet Nacional. É de graça. Com R$1 você já consegue fazer suas operações. Muito fácil, muito fácil, muito prático, muito seguro para você poder botar uma farpelinha no bolso. Combinado? É isso, tem muitos jogos todos os dias. Amanhã a gente volta com muito mais informações para vocês. Se você quiser assistir, e quiser não, assiste mais conteúdo nosso. Essas janelinhas que estão aparecendo aqui para vocês têm muito conteúdo. É isso, tamo junto. Saudações, meu brilho.